Uh, graças a Deus já cheguei, esperando a minha mana pra encher ela de beijo, mas eu vim aqui falar duas coisas rápidas. A primeira é que eu acabei de ver o novo vídeo da Samara Filipe e esse Leandro é um bosta, né? Ele não só foi escroto e mau caráter com ela e com as duas filhas que ela tem com ele, como ele é mentiroso. Ele escreveu uma nota de repúdio errada do começo ao fim. Cara, homem, vocês não têm vergonha, não? Vocês não imaginam que vocês podem ser desmascarados? Cara, eu, bom, é porque eu, vocês sabem que minha hashtag, eu já sei qual é a minha hashtag, vocês não sabem? Então eu vou contar pra vocês, minha hashtag é eu vou pro inferno. Já tá tudo certo, não tenho o menor problema com isso. E a outra coisa é, quer dizer que a menina lá do Big Brother deu um desabafo e falou que às vezes tinha vontade, eu não sei exatamente o que ela disse, eu até assisti esse recorte, mas assim, resumindo,